Salve rapaziada, bom, vim aqui, a gente conseguiu chegar na fase de grupos, né, era o nosso objetivo, o Santos, bom, vim aqui pra gente trocar uma ideia e falar de Santos e Barcelona, fase de grupos da Libertadores 2021, bom, vim aqui pra gente fazer uma análise técnica e tática da equipe tanto de Santos do Barcelona, falar aí um pouco das escalações, falar também um pouquinho mais da equipe do Barcelona aí, melhores jogadores, como é que eles estão no campeonato equatoriano, falar um pouco aí, esquema tático, como é que eles jogam, também falar um pouquinho aí também do Santos, como é que pode vir amanhã, né, falar de uma maneira, de um modo geral aí, do que que dá pra gente esperar do jogo de amanhã, analisei alguns jogos da equipe do Barcelona, também dei uma olhada aí em jogadores aí, um pouco em alguns vídeos deles também, então dá pra trocar uma ideia e falar deles, bom, é isso, desde já, peço que você curta aqui o vídeo, dá aquela moral, inscrever no canal também, dá aquela ajuda aí também, que é sempre legal pra fortalecer o trabalho, e é isso, beleza pessoal, tamo junto, agradeço sempre aí quem dá aquela moral, dá aquela fortalecida, e é isso, vamos lá pra parte técnica e tática, o pessoal daqui do YouTube já sabe, senta que lá vem podcast, brincando, mas bom, vim aqui pra gente trocar uma ideia, falar aqui já da parte análise tática e técnica das duas equipes, de um jeito mais educativo, trocar uma ideia, falar de um jeito mais tranquilo, o pessoal no Instagram geralmente é um pouquinho mais rápido, mas aqui é um jeito mais tranquilo e calmo, pra explicar pra vocês aqui um pouco como é que são mais os times, né, bom, começar com as escalações, falando aqui do Santos, João Paulo, Madson, dá os créditos pro Monsete, Monsete aí que, setorista do Santos, né, ele soltou a escalação, então eu vou dar crédito pra ele, Madson, Kaique, Juan Pérez, Felipe Jonathan, acredito que o Pará deverá jogar pela direita, mas também se ele jogar pela esquerda, o Pará que a primeira função dele era volante, Alisson, Gabriel Pirani, trio de ataque formado pelo Marinho, Marcos Leonardo e o Soteldo, bom, e agora a equipe do Barcelona, bom, o Barcelona jogou na sexta-feira, contra a equipe do Muxucrunha, empatou por 2x2, eles que fizeram dois gols de bola aérea, o Santista adora bola aérea na área, né, então, dois passes aí do Darmian Dias, dois gols do Micael Roios, já vou mostrar pra vocês quem são eles e a posição deles, mas foram dois bolas de cruzamentos, então, o Santos já tem que ir, bom, sem mais delongas, vamos lá, quem são eles? goleiro, Javier Burrai, lateral direito, Brian Castilho, zagueiros, Luiz Leão, William Riveros, lateral esquerdo, Leonel Quiones, a dupla e boa dupla de volantes, Nixon Molina, Bruno Piantares, e a trinca, na frente aí, do atacante, Emmanuel Martínez, Darmian Dias, Micael Roios, e na frente, o Carlos Gacês, bom, sobre o Barcelona, Barcelona é atual campeão equatoriano, segundo colocado do campeonato equatoriano atual, eles têm 20 gols, só que é bem espalhadão, tanto é que o Carlos Gacês é o camisa 9, vamos falar assim, né, joga de 9, mas ele só tem 2 gols, então, é aquele negócio, não dá pra gente falar, isso é bom e ruim, não é um cara que faz tanto gol, mas tá espalhado pelo time, né, então não dá pra gente falar assim, ó, é complicado, né, o que que dá pra gente falar? Vamos, o pessoal que já sabe, dá uma espalhadinha no time do Santos, Marinho, Marcos, Soteudo, trazer o Gacês pra cá, Parazinho, pra cá, Pirani, Esse time do Barcelona é um time interessante, assim, muito provavelmente deve ser o time que vai nos oferecer um pouco mais de cautela, não vai ser o time que é tão bobo assim, Do time que nos enfrentou em 2017, sim, tem gente lá ainda, um deles é o Darwin Dias, que curiosamente o Santos até tentou ir atrás, na época o Modesto Romano quis contratar ele, achou até que 31 anos não era a idade pra contratar, tudo mais, mas... E aí, ficou naquela de ir, não ir, mas o Darwin Dias é o cérebro da equipe do Barcelona, tanto é que ele, por gols mais assistência, é o cara que é o cérebro da equipe. O Michael Roios é o cara que gosta de infiltração, assim como o Emanuel Dias, é o cara que gosta de infiltração. Com essa infiltração, o que que acontece? Ele abre, os dois abrem esses corredores, com isso, tanto o Castilho, quanto o Quionis, tem seus corredores completamente livres para a linha de fundo, eles pisam na linha de fundo, eles vêm pra linha de fundo, os dois. Esse time do Barcelona faz isso, eles gostam de fazer isso, e time equatoriano gosta de fazer isso, isso é tradicional deles, vem pra linha de fundo, vem cruzar, e é um time que gosta de fazer isso. Os reservas também, tem o Pelarza, que é um 12º jogador deles também, só que o Pelarza é diferente, o que que o Pelarza faz? Acabei esquecendo o número dele aqui, peço desculpa, mas o Pelarza ele faz o contrário, o Pelarza ele vem pro fundo, e faz o Castilho entrar na área, mas eles não mudam. Alguém entra na área, e alguém vai pra linha de fundo, isso é padrãozão deles. Eles vão fazer isso, então, o Santos tem que tomar cuidado com relação a isso, não ficar deixando dois contra um. Então, quem vem com o lateral, tem que acompanhar até o final, com relação a isso. Eles tão jogando meio que com o time titular, então isso, eu tô conseguindo, teoricamente, cravar esse time, porque eles tão vindo meio que descansadão. Eles jogaram dia 12 e dia 16, mas dia 12, eles pegaram o time jogando com 7, porque o time tava com 20, literalmente 20, com Covid. O time tava com 7, e aí, com 20 minutos de jogo, um deles acabou se machucando, então, você não pode jogar com 6, acaba dando W.O. E aí, pegaram o terceiro colocado, obviamente, eles, como segundo, não vão jogar com o time reserva. Então, vão vir pra cá com o time titular. É um time que gosta da aposta de bola, então também gosta de ficar tocando, o Nixon Molina é um cara que dá sustentação tanto pra vir ajudar aqui atrás, mas também é o cara que gosta de vir aqui na frente. O Darman Dias é o cérebro. O Mikael Reus é o cara que gosta de pisar na área, é o cara que fez os dois gols de cabeça contra o Muxo Crunha. O Garcês é o cara que gosta de ficar brigando na área, mas é o cara que não tá fazendo um gol, mas a gente tem que tomar cuidado. Então, complicado. Emanuel Dias é o cara da correria. Emanuel Martínez, desculpa. O Pinhatares é o cara que mais passa bola no time, então também é o cara que vem ajudar na construção. Riveiros e Leão são dois bons passadores. É o pessoal que fica com a bola ali atrás também, na construção de jogadas. O Burrai é um dos melhores da liga equatoriana de bola longa, então eles vão tentar a bola longa sim, contra a gente. Então isso, muito provavelmente, em contratar que eles vão querer utilizar com a gente. É isso que dá pra falar. É um time que, muito provavelmente, vai vir de casinha fechadaça. Se eles não jogarem, por exemplo, com o Darman Dias, que pela idade de 34 anos aí, eles possam... Ah, de não vir jogar... Eles devem jogar com o Darman Dias, porque é o cérebro. Mas se não vir jogar com o Darman Dias, colocar alguém aí, mais novo aí, de correria, mas vai vir de casinha fechadaça, pra que não deixem... o Santos querer jogar. Bom, mas como é que é o sistema defensivo deles? O sistema defensivo deles... Bom, apagando aqui a parte do Pátio, o Datical Pédi. Esqueci que tem que voltar aqui pro menu. Voltei aos laterais. É um time que deixa o Darman Dias um pouco mais folgado. Até por conta da sua idade, não cobra tanto o Darman Dias pra... Assim, aquele negócio é do que a gente vê tanto, né? Então, às vezes, não pode ser o padrão. Às vezes, a gente... Como não acompanha o jogo completo, então... Vem mais lance. Melhores momentos de 15, 20 minutos. Até por conta de não conseguir ver o jogo completo. Vem um pouco mais de lance. Então, a gente vê um pouco mais de um 4-4-2. Mas daquilo que eu vi, o Darman Dias, ele não é tão sacrificado pra marcação. Mas pelo menos eu vi um 4-4-2 ali. Volta só o Royos e o Martínez. Mas também que não impeça o próprio Darman Dias de voltar. E o Garcês aqui fica em um 4-5-1 também. Ou também, no caso aqui, até o próprio Nixon voltar aqui também. Justamente por ele ser o primeiro volantão. Ou até o próprio Pinhatares de fazerem o 5-4-1. Não esqueçam alguma coisa do tipo aqui deles vindo e fechar totalmente a casinha no começo do jogo. No começo eles podem até dar alguma pressão, alguma coisa do tipo. Eles vão vir aqui com a casinha totalmente fechada no começo. É um bom time, mas a gente sabe como é que é a Libertadores. Podem vir de casa fechada no começo, depois tentam sair jogando. E aí o Santos tenta jogar pelas laterais. A gente sabe que o Soteudo vai vir para um lado. Eu acredito que o Pará, Marinho e o Madson por esse lado é justamente por isso. Esse corredor aqui e esse corredor. Jogue Felipe Jonathan e o Soteudo por um lado e jogue a Trinca ali pelo outro. Justamente que quando tem essa bola aqui jogue os três por um lado e quando tem essa bola aqui joga essa bola pelo outro. Infiltração na parte do Marinho, infiltração na parte do Marcos. Bom, o Ribeiros, quando está um caos engraçado, o Ribeiros não jogou nada bem sexta-feira. Então, pode ser algo vantajoso para a gente. Então a gente também tem que acreditar até o final. Se o cara não está jogando bem, vai para cima dele. O cara também fica psicológico ruim. A gente tem que ter isso também. Acontece. O cara é o zagueiro titular deles. Ele fez um bom campeonato ano passado, mas se o cara também não estiver jogando bem, também é a favor nosso. É acreditar até o final. Entender que isso também é psicológico. Libertadores também é isso. Acredito que seja isso. O Alisson muito provavelmente vem a fechar aqui para fazer três zagueiros. Até para ajudar aqui o Kaique e o Alisson. O Kaique e o Luan Pérez aqui para liberar todo mundo aqui para poder atacar e ir para cima até o final. Acreditar na vitória do nosso Santos, obviamente. Até o final, lutar e acreditar. Eu acho que é isso, pessoal. Primeiro jogo da Libertadores. A gente conseguiu chegar na fase de grupos. entender que agora é outro campeonato. E vamos nessa. Acreditar até o fim. Espero que tenham gostado. Bom, o aplicativo é esse. Tactical Pad. E é isso. Bom, vocês deram para acompanhar aí como é que foi essa parte da explicação. O aplicativo que eu uso é o Tactical Pad. Eu acho que eu acabei não falando aí no vídeo. Lá no comecinho. É um aplicativo gratuito também. Quem quiser baixar aí também é super leve. Dá para ficar brincando em casa também. Quando estiver rolando o jogo, às vezes quer fazer alguma anotação também dá para fazer. Então, é super tranquilo também. Indico também para quem quer ficar brincando em casa também. Quer fazer alguma anotação. Quer fazer alguma coisinha. Vamos falar. Tem época de pandemia e dá para fazer um monte de coisa, né? Mas, novamente aí, deixar o like, inscrever no canal. Quem puder dar aquela moral. Beleza, pessoal? É isso. Tamo junto. Torcer. acreditar na vitória. O time do Santos é competente, sim. Os meninos aí treinados pelo professor Ariel Holland tem capacidade. Equipe do Barcelona está dando uma cambaleada. Então, dá para a gente acreditar, sim, na vitória. Beleza? E é isso. Tamo junto. Agradecendo a todo mundo aí mais uma vez. Beleza? Abraços a todos. Vai para cima dele, Santos. Tchau. Tchau.